O calendário de corridas desse ano já se foi, mas tem inscrições abertas para mais um desafio em 2022, a corrida carnavalesca da Casa de Apoio à Criança com Câncer. O calendário de corridas oficiais deste ano já está se encerrando, mas para a temporada 2022 vem muito mais coisa dentro do esporte, inclusive eventos solidários, e é para falar sobre esse assunto que nós estamos recebendo agora, o Sebastião Lucena tinha em relação a 2022, tem muita novidade, claro, no cenário da corrida, mas principalmente um evento solidário que já está se preparando para ser lançado lá em fevereiro, mas com inscrições abertas, né? Isso mesmo, é a primeira corrida da Casa de Apoio, uma corrida em comemoração carnaval, então a gente está realizando pela primeira vez essa corrida, corrida carnavalesca da Casa de Apoio. Ela vai acontecer dia 13 de fevereiro, mas já está com inscrições abertas pelo site, teesporto.com.br, e tem nas distâncias 5 e 10 km, Larissa. Relação justamente a essa antecedência das inscrições, para essa galera, essa turma que já estava se inscrevendo aí nas corridas anteriores, começarem já a se preparar para a próxima temporada em uma corrida solidária, né? Isso mesmo, a gente está com uma previsão de um calendário bem intenso para 2022. Então, a gente já tem um evento agora dia 16 de janeiro, e aí para o pessoal já ir se preparando para o mês de fevereiro, a gente já antecipou as inscrições, regulamento está divulgado, o kit já foi lançado, todas as informações tem no site, justamente para o pessoal já ir se preparando. Então, algumas pessoas vão participar desse evento de janeiro, e automaticamente já vão se preparando para o evento do mês de fevereiro. Quem quiser fazer sua inscrição, além de estar participando da corrida, também vai estar ajudando a Casa de Apoio ao mesmo tempo, né? Isso já pode ser feito a partir de agora. Isso, Larissa, e na minha opinião é o mais bacana, na verdade, né? Porque a corrida carnavalesca da Casa de Apoio, ele tem esse viés, realmente, de arrecadação de fundos para a manutenção da casa. Então, você vai ali aí o esporte, a filantropia, né? Quem puder, participa da corrida, e automaticamente vai estar ajudando a Casa de Apoio à manutenção das suas atividades diárias, né? Qual é o valor do kit nesse momento, e o que é que o kit vai estar contemplando, além da solidariedade? Isso, a gente está trabalhando, mais uma vez, com duas opções de kit, né? O kit medalha, onde o atleta tem direito a número de peito, chip, kit lanche, medalha, e o kit completo, que é tudo isso mais a camiseta. Então, a gente está com dois lotes de inscrição, a gente vai aí para o encerramento do primeiro lote só no mês de fevereiro, e em seguida já inicia o segundo lote de inscrições. Então, quem tiver interesse, aproveita esse lote promocional, que é o primeiro lote, para fazer sua inscrição com essas duas opções de kit.